Música Muito bom dia a todos. Os que levantaram aí, abraçaram-se, a energia flui mais rapidamente, né? A gente sente daqui, sentado aqui, mas a gente sente o calor. É um prazer muito grande a gente estar aqui nessa manhã, iniciando aí o grande feriadão. Temos mais dois dias pela frente aí, pelo menos, para refletir. Brincar, se distrair, o que seja, eu desde já desejo que todos tenham um excelente feriado e possam poder aproveitá-lo da melhor maneira possível. Quero também aproveitar e saudar aqueles que nos assistem através da TV Harmonia. Bom dia, muito bom dia. Lembrar a vocês que o aplicativo da TV Harmonia está disponível no Google Play e na Apple Store para você baixar no seu celular e a qualquer tempo você pode assistir as palestras no seu smartphone. A qualquer hora, toda semana, as palestras que são feitas aqui são baixadas e disponibilizadas. Se você tem um aplicativo, você pode assistir a hora que quiser. Muito bem. Eu estava aqui enquanto minha amiga lia a passagem do Evangelho, refletindo sobre o que a gente ia falar sobre esse tema, que eu gosto até de falar sobre ele. Aí, quando me veio a imagem do que aconteceu com o Espiritismo logo no seu início, naquela época, Allan Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos, e esse livro que trazia as bases, os princípios, o ordenamento das ideias e dos ensinamentos dos Espíritos sobre a vida, a vida espiritual, a vida material, a relação desta vida espiritual com a vida material, toda a ordem de princípios que estruturaram e estruturam a doutrina espírita. E, naturalmente, esses novos ensinamentos, que não eram tão novos assim, porque, por exemplo, mediunidade era algo que já se sabia desde os primórdios, desde a época das cavernas, dos homens primitivos, que a mediunidade já era uma coisa presente. Tudo bem? Era algo místico, era algo mágico, era coisa, muitas vezes, associada à bruxaria, feitiçaria, ao profetismo. E o Espiritismo tratou de tirar toda essa carga de místico, de sobrenatural, de algo que poderia não pertencer à naturalidade, e colocou como uma coisa simples, compreensível, à luz da razão, a reencarnação, que era um princípio também milenar, mas que no Ocidente havia sido extirpado dos conhecimentos religiosos, por interesses da teologia, que dominava a época, também vinha ali nas obras... Perdão, estou recuperando a garganta, não estava muito boa, daqui a pouco ela aquece. Então, toda essa ordem de informações, de novidades, digamos assim, entre aspas, novidades velhas, porque a reencarnação, como eu disse, era uma crença milenar, não foi inventada, como muita gente pensa que o Espiritismo inventou a reencarnação, mas não inventou. Pelo contrário, no início, o próprio Kardec, ele não colocou essa questão da reencarnação nas obras, mas foi convencido pelos fatos, pelos argumentos dos Espíritos, e fundamentalmente pelas provas que esses Espíritos o traziam a todo instante. Então, toda a ordem de conhecimentos, toda a ordem de informações que o Espiritismo trouxe àquela época, estávamos lá, meados de 1800 e pouco, na época do positivismo, do iluminismo, onde o conhecimento estava também, como se diz aqui na Bahia, bombando lá na Europa. Porque, depois de séculos de dominação da igreja, do pensamento teológico, sobrepondo-se à ciência, o homem estava alcançando através do saber e libertando-se de tudo aquilo que lhe aprisionava, os dogmas que não lhe interessavam o crescimento, todo aquele sufocamento que, infelizmente, a igreja produziu no conhecimento humano durante séculos. Ele estava sendo rompido e a Europa vivia esse momento efervescente de ideias, de conhecimentos, grandes descobertas. Charles Darwin, seleção natural, evolução das espécies, tudo isso acontecendo e o Espiritismo surge ali. No pequeno agrupamento, com o homem do saber, Allan Kardec, pedagogo, um homem que estudava e que professava, que era professor, e em contato com esses fenômenos, elaborou esta obra. E aí você diz, por que você lembrou disso, Ramiro, enquanto estava falando do alqueire e da vela, da candeia e etc. Porque eu fiquei pensando na fogueira, me vê a imagem da fogueira que se fez lá em Barcelona. A igreja, revoltada com a proliferação dessas ideias novas, que poderiam romper com uma série de interesses, mandou pegar os livros, mandou reunir todos os livros que se fossem possíveis, os livros dos Espíritos possíveis, as obras espíritas que haviam aqui naquela época, e fez uma imensa fogueira na cidade de Barcelona. É o famoso Alto de Fé de Barcelona, onde se condenava ali as ideias dos Espíritos. Eu fiquei pensando naquela fogueira queimando, cheia de livros dos Espíritos. Ela falava da luz. Porque, você sabe como é que é, né? Fale mal, mas fale de mim. Então, aquilo despertou uma imensa curiosidade. Despertou imenso interesse das pessoas. Que doutrina era essa? Que conhecimento novo era esse? De que se trataria esses temas que estavam interessando a tantas pessoas ali na Europa? Então, a curiosidade instalada, aquela fogueira imensa, onde milhares de livros foram queimados, tratou de fazer uma excelente propaganda. E foi uma grande luz que foi colocada na humanidade. Porque o Espiritismo é essa luz, é uma doutrina simples. Veja, não tem uma estrutura formal, não tem um comando central. Aqui, o Centro Espírita Harmonia não obedece a nenhuma estrutura pesada, institucional. É uma doutrina de consciência, fundamentalmente. Nós temos um saber, que é o saber espírita. E esse saber é oferecido às pessoas. Agora, o que é que você vai fazer com isso? Se você vai acender dentro de você algo? Se isso vai tocar você a tal ponto de você realmente se iluminar, enxergar a vida de uma forma diferente? E a partir dessa forma de enxergar a vida, se modificar, pelo esclarecimento? Sim, eu sou um espírito imortal? Tá bom. A maioria das religiões trataram disso, não é verdade? Qual a religião que, de uma maneira ou de outra, não coloca para você que você é um espírito? De uma maneira ou de outra. Isso é colocado para a gente a todo momento. Todas as religiões falam do espírito. Agora, que espírito é esse que você é? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Ah, esse é o ponto. Quem é que nunca pensou, parou? E se eu não existisse? E se a vida não existisse? Quem é que nunca teve esse pensamento? Eu me recordo, quando eu era criança, muito antes de sonhar e pensar em conhecer o espiritismo, eu tinha esse tipo de pensamento. Aí eu pensava, parava assim. E se não existisse? E se não existisse minha mãe, meu pai? Se eu não morasse aqui? Agora, uma coisa interessante, eu não conseguia pensar no vazio. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia fazer com que minha mente ficasse nesse vazio imaginado da não existência. É. Por mais que você tente pensar e imaginar a não existência, veja, você não consegue. Isso não seria uma pista? Vejam, você não consegue pensar na não existência, não consegue tentar imaginar. Até na meditação, vamos meditar, vamos. Até para a gente esvaziar a mente na meditação, já é uma trabalheira danada, não é? Quantas pessoas vão meditar, é isso. É o pensamento. É meia hora, se tiver paciência, para poder começar a sentar. Aí, naturalmente, você não vai chegar a essa meia hora, você já vai desistir lá no décimo minuto, no décimo segundo, porque você não vai aguentar, né? Porque a cabeça não para. Aí vamos fazer logo uma oraçãozinha rápida aqui, Pai Nosso que está no Céu, lá se foi a meditação. A cabeça, ainda mais hoje, na vida moderna, que a gente é bombardeado, é um bombardeio de informação, que é uma coisa cruel. Se você abre a internet num jornal, está lá. Japonesa atropela gato, lá na cidade de Kioto, e caiu de bicicleta. Aí você faz, peraí, um japonês, lá em Kioto, atropelou um gato. O que eu tenho a ver com isso? Mas está lá. Você já, se deram o trabalho assim de olhar, pega assim um site de jornal, na internet, você vê a quantidade de notícias que não tem, o menor, mas sabe o que é o menor. a menor utilidade para você. Tem cada coisa que eu paro assim. Meu Deus do céu. Tanta coisa importante acontecendo, e que teriam valor para a gente, e não sai lá. Mas saber, toda semana sai, que a filha de Gretchen trocou de sexo, mudou, agora é homem, não sei o quê. Toda semana sai. Isso é realmente de interesse nacional. Então, a gente é bombardeado. Aí, vem os amigos para ajudar. Também vem lá no Instagram, no Facebook, olha, estou comendo isso, estou em tal lugar. Você precisa saber. Olha que comida bonita. Você tem que saber. Acordei, estou escovando o dente. Bom dia. Boa semana para vocês, amigos. Querido grupo. Toma ali. Informação na sua cabeça. Você tem que lidar com isso tudo, tem que separar. É muita informação. E aí, vamos sentar e vamos meditar. É difícil. Mas, como eu ia dizendo, não existir também é difícil. E essa é a questão. Você existe. E não tem quem dê jeito de você não existir. Porque tem hora que é tanto problema que você gostaria de não existir, não é verdade? O bom mesmo era não existir. porque é tanto problema que você pode sumir. Mas não tem jeito. Sabe por que você não pode sumir? Aí você fala, ai, meu Deus. Tem pessoas, pensam, né? Pensam em largar essa vida. E quantos dão cabo da vida? Infelizmente, tem umas três semanas que eu ouvi uma notícia que o suicídio hoje é uma causa de morte que tem a estatística de pessoas que estão morrendo via suicídio. É absurda. Vocês não têm noção. Eu me esqueci o número agora. Mas já é uma causa a morte relevante. Veja. Sabe o quê? É as pessoas que estão pensando que se acabarem com a vida, os problemas acabam. só que elas esqueceram que é impossível não existir. Você pode acabar com o corpo, mas você não é o corpo. Você não é o corpo físico, você é um espírito imortal. É isso mesmo. E aí é a pista. O fato de você não conseguir pensar na não existência já é um indício da sua imortalidade. Ah, você nunca se tocou disso, não? Esse é um indício fortíssimo da sua imortalidade. Você não consegue nem pensar... Desculpa aí, pessoal lá de cima. Estou olhando. Bom dia aí. Pessoal mais elevado. Pensar na não existência é uma pista que você não vai deixar de existir. Vai-se o corpo, mas você prossegue. E foi esses espíritos que prosseguiram que foram estar com Kardec e que foram ajudar ele a organizar todo esse conteúdo que é a doutrina espírita e dar a nós essa prova cabal. Porque se eu converso com os espíritos e esses espíritos são as pessoas que há pouco tempo estavam aqui e agora estão em outra dimensão, então, a vida prossegue. será que nós mesmo aqui não estamos mortos? Já pararam nesse exercício? Será que tudo que existe aqui tem um filme, não sei se vocês assistiram, um filme chamado Matrix, o Hollywood já tem uns 10 anos aí, em que o indivíduo descobre que, na verdade, ele vivia uma vida que era uma vida feita por um grande computador. chamado Matrix. E a vida real era outra. Na verdade, na vida real todos estavam mortos e ele estava na vida. É um filme meio doidão, assim, mas vale a pena. Vale a pena para a gente, às vezes, fazer essa analogia do que é a vida, do que é a morte, do que é a existência, do que é a não existência. Porque nós estamos aqui numa dimensão. E a outra? A dimensão espiritual, aquela lá do nosso lar, etc, etc, dos livros de Dona Zíbia, dos livros aí, de André Luiz. Esqueci dos livros de André Luiz, o povo nem está lendo. Nunca mais ouvi uma pessoa me dizer que está lendo um livro de André Luiz. Tem tempo. Tem alguém lendo um livro de André Luiz aí? Aí, 16. 16. Está vendo? E é, para de ele estar, está sentado na frente. Porque já denota que os livros já estão produzindo efeito, que o pessoal está lá. 16 livros, obras maravilhosas, não é, meu amigo? Nunca mais eu vi uma pessoa dizer, se não fosse você me lembrar aqui agora, olha. Ação e reação. Aqui, conselho de meu amigo aqui. Fantástico o livro, realmente. Olha, eu li esses livros de André Luiz, já tem uns 15 anos, pelo menos. Mas eles estão na minha memória, nas minhas lembranças. A quantidade de informação que tem ali sobre o mundo espiritual, que é o mundo original, é muito grande. É por isso que ele está falando aí. Tem um grupo de estudo, porque é muita informação. São livros que foram publicados, se vai aí, 60, 70, 80, no início do trabalho médio único de Chico Xavier. Então, essas informações sobre o mundo espiritual mostram a riqueza desse mundo que é mais uma dimensão. E aqui nós estamos nessa dimensão aqui. E quem é que está morto mesmo? É a gente ou são os espíritos? Veja, quando a gente começa a pensar dessa forma, aí a vida vai se ampliando, porque a gente vai vendo um horizonte maior. E é muito bom ver a vida sobre uma perspectiva mais ampla. É muito bom. Quando você tem a perspectiva mais ampla, quando você pode subir, você está ali, pensa que você está perdido no meio de uma floresta. E você não vê as saídas. se você puder subir na copa de uma árvore e olhar por cima da floresta e naturalmente ali ver o riacho ou a saída daquele local onde você se encontra, fica mais fácil voltar para o centro da floresta? porque você vê a perspectiva. Você tem a noção, existe a saída, existe uma forma, existe um outro lugar. Então, quando nós estamos na vida presos em nossos sofrimentos, problemas, questões que enfrentamos no dia a dia, eu, você, todo momento somos desafiados, o que é que a visão espiritual da vida, o que é que a perspectiva espiritual da vida faz com você? O que é que você se perceber espírito traz para você? Sabe o que é? É a subida na copa da árvore. Porque quando você olha a vida sob a perspectiva espiritual, quando você se percebe espírito, tudo se amplia e começa a fazer sentido. É aquela história que como as reencarnações, uma das melhores imagens sobre a reencarnação que eu já vi, foi uma metáfora onde a gente pensaria no conjunto das nossas reencarnações formam um todo, formam algo que faz sentido, é como assim um vitrô, talvez um dia a gente possa botar aqui, até falar com a Adenal, botar uns vitrôs aqui, está parecendo umas coisas bonitas, esse vidro preto aí, a gente bota uns vitrôs, aí comenta um artista com as imagens bonitas, aqueles vitrôs que tem nas igrejas vóticas, aqueles vitrôs são compostos de vários pedacinhos, são vários pedacinhos ali coloridos, se você der uma pancada ali se desmancha e aquilo se espalha aqueles vários pedacinhos coloridos que quando eles se espalham você não vê nada, só um monte de pedrinha, quando eles se separam, mas quando eles se agrupam formam uma imagem bonita, veja, assim são as nossas reencarnações, a gente olhar uma reencarnação nossa, muitas vezes que é uma reencarnação de sofrimento, que é uma reencarnação de expiação, de prova, pense, vamos pensar na reencarnação de alguém que já nasce tetraplégico, alguém que já nasce tetraplégico, que não tem condição de se locomover, que vai passar a vida inteira numa cadeira de rodas, numa cama, passar uma vida inteira, é possível que tenha alguém aqui hoje no nosso auditório que tenha algum parente ou conhecido que está numa situação dessa, a vida inteira, sabe, não é uma, dois, três semanas, não, a gente às vezes não aguenta ficar dois dias com enxaqueca, reclama que é uma beleza, mas o indivíduo passa uma vida inteira numa cama, aí você pensa, qual o sentido disso? Se você olhar essa encarnação de forma isolada, não tem sentido, pra quê? Quer dizer, eu ando, eu posso ir pra ali, pra cá, acolá, mas ele não, passa a vida inteira ali, na cama. na Folha de São Paulo tem até um blog, quem costuma ler a Folha de São Paulo eu descobri um blog de um paciente que mora no hospital, ele está no hospital, sabe há quanto tempo? Trinta e tantos, é 35 anos que ele está no hospital, ele mora no hospital, na cama, agora é engraçado, ele escreve um blog na Folha de São Paulo, olha que bacana, eu esqueci o nome agora, mas se você for lá, você vai achar, tem a foto dele assim, com aqueles tubos no nariz e tal, mas ele escreve um blog, um blog de motivação para a vida, a forma como ele vê o mundo, 35 anos num leito de hospital, qual o sentido da vida, olha que ele já está dando, ele já está escrevendo, já está interagindo com o mundo, já está procurando passar essa experiência que não deve ser fácil, mas de alguma maneira ele está ressignificando, então, quando a gente olha uma vida, uma encarnação assim, isoladamente, ela pode não fazer sentido, mas quando nós olhamos a trajetória do espírito e pensando que antes dele passar por essa vida dessa forma, ele tinha uma outra vida, uma outra experiência e quem sabe esta existência que ele está vivendo dessa forma tem a ver com o que ele fez e o que ele precisa aprender para se tornar um ser melhor e que um dia ele vai sair desse corpo, vai ter uma outra vida e provavelmente é possível se ele tiver vencido bem o desafio e a prova ele certamente deixará essa condição então fica mais fácil fica ou não fica? Claro as coisas começam a fazer sentido o sofrimento não é algo que se fecha em si mesmo ele tem um significado o que adianta eu sofrer se eu não fizer nada com esse sofrimento? se isso não me servir de alavanca para melhorar? Para eu parar e pensar o que é que a vida está querendo me dizer? Mesmo que você passe por um sofrimento que aparentemente não tenha nada a ver com você assim, aparentemente não tenha nada a ver com você alguém que está próximo e de repente passa por um problema grave e que você não vê nenhuma conexão mas aquilo lhe afeta a melhor pergunta que você pode fazer é o que a vida está querendo me dizer? O que eu estou precisando aprender? Ah, essa é a pergunta que leva você para frente a pergunta que joga você para baixo é por que que isso está acontecendo comigo? Quem são os responsáveis? Quem? Cadê eles? quando na verdade você é o grande protagonista da sua vida e toda vez que você esquece isso que você é o sabe o Oscar prêmio de melhor ator os outros são coadjuantes você é o protagonista é porque as vezes você pensa que não ou esquece disso aí começa a achar que foi este ou aquele o governo seu patrão sua mulher seu filho seu marido é que fez com que você estivesse no estado que você se encontra agora aí minha amiga meu amigo eu sinto lhe dizer você está se desviando da sua felicidade ou então está adiando ela está botando ela para ficar mais distante agora quando você vai para dentro da grande área sabe fica lá e diz pode cruzar aqui quem vai fazer quem vai cabecear sou eu pode dar a bola aqui aí sim é o espírito assumindo o protagonismo uma vez que ele já se percebeu espírito você já se percebeu o espírito você acaba de acender a candeia é vocês já estavam aí pensando né sim cadê a candeia ele até agora não falou na candeia está enrolando 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 vamos lá sim a candeia Ramiro esperando surpresa ó eu sou o espírito imortal clique acendeu é automático vou repetir eu sou o espírito imortal acendeu a candeia pronto e agora o que você vai fazer com isso vai botar lá debaixo do qualquer ou você vai agora iluminar tudo que está à sua volta vai começar a fazer a sua vida sabe girar em torno disso é porque eu conheço muita gente que faz assim olha sabe o que é eu estou muito ocupado ultimamente estou fazendo pós-graduação mestrado doutorado eu lavo passo cu de menino é aí daqui a pouco eu vou cuidar da minha vida espiritual eu estou me preparando para cuidar da minha vida espiritual eu vou arrumar um tempinho certamente vocês não conhecem vocês não conhecem ninguém assim certamente não conhecem deve estar naquela gaveta sua vida espiritual deve estar naquela gaveta que está cheia de papel que você disse que ia tirar na semana passada na retrasada na re-retrasada que você nem consegue mais abrir a gaveta já está travando de tanto papel tanto bagulho eu acho que sua vida espiritual está ali dentro aí você vai tirar e tal para dar uma cuidada aí vai você vai adiando adiando quer dizer cuidar da vida espiritual é cuidar de si mesmo porque você é o espírito aí a vida vem sabe o que é que faz? tá bom você não quer arrumar a gaveta não? a gente leva a gaveta leva tudo é uma porrada que você às vezes recebe infelizmente um acontecimento doloroso uma situação difícil envolvendo trabalho saúde família morte doença o que seja e daquela sacudida você fica assim meio o que foi? isso meu Deus aí meu Deus até aparece nessa hora oh meu Deus sabe aí você vai ter que fazer uma gambiarra aí para acender a lâmpada é assim infelizmente é assim que acontece com a maioria das pessoas né infelizmente mas o bom é não deixar as coisas chegarem a esse ponto é você recuperar o contato com a sua verdadeira identidade antes que a tragédia o drama se desenrole em sua vida então a perspectiva espiritual você se perceber espírito é acender essa candeia é você começar a se iluminar ah não é rápido porque o caminho da verdadeira iluminação quer dizer envolve o autoconhecimento envolve um trabalho de reconhecer descobrir partes de você mesmo que você sequer imagina que poderia ser esse tipo de pessoa esse tipo de pessoa que você costuma ver nos outros às vezes é você esse tipo de pessoa sabe gente assim não muito legal que você às vezes diz que é fulano que é beltrano que é cicrano que esse dedo aqui funciona né você já viu de você está molado ó é aí só que tem um detalhe quando você aponta com o dedo tem três apontando pra você ó vocês não se deram conta ó um um dois três e esse aqui é o radar tentando captar alguma coisa do mundo espiritual acorda rapaz para de apontar pros outros você é o protagonista acenda essa luz e acenda logo acenda logo então quando a doutrina espírita lhe ajuda a retirar todas essas esses bagulhos da sua relação com o espiritual quando se torna algo compreensível simples nós pensarmos que somos espíritos imortais que na verdade não fomos criados aqui nessa existência somos seres reencarnados estamos vindo de jornadas já passamos várias vezes e voltamos aqui nesse nesse planeta ou qualquer outro não sei não sei aí dos imigrantes né aqueles espíritos que vieram de outros planetas o que não falta é planeta aí há muitas moradas na casa de meu pai não é só a terra né o fato é que você ao fazer isso acende a candeia você cria a possibilidade de começar a mudar a sua vida em bases firmes a religião só é boa se for para levar você a chegar a esse patamar porque você pode estar na melhor religião do mundo e num lugar maravilhoso cheio de gente bacana mas se você não trouxer para si essa responsabilidade essa consciência de se perceber espírito de agir na vida dessa forma sabe eu tenho uma contenda com alguém eu tenho uma diferença com alguém porque faz sentido perdoar se você tem um olhar espiritual sobre a vida se você se percebe olha eu sou um espírito imortal o outro é também um espírito imortal o que adianta eu entrar num processo de perseguição mútua aí eu digo não vou acabar com a vida do fulano vou acabar com a vida dele pá acabo com a vida não eu só boto ele num lugar que agora não passa não vê-lo mais mas ele continua ligado a mim é porque se eu tiro a vida de alguém e estou envolvido num conflito aí ele vai pro mundo espiritual ó bacana agora você é um homem visível e ele é um homem invisível que tal aí chega lá e ele vai lhe perdoar né ainda mais que você acabou de tirar a vida dele aí ele vai lhe perdoar claro que não tem um livro de Hermínio Miranda professor Hermínio que deve estar esgotado esse livro foi um dos primeiros livros que eu li sobre mediunidade mas é um livro tão bacana sabe porque ele é bacana porque ele é a gravação de relatos de reuniões mediúnicas de doutrinações não é diálogo é histórias os espíritos nos contaram é o diálogo é uma orientação e os histórias ele tem vários casos foram gravações mas olha que coisa interessante ele começa a doutrinar o espírito aí começa a conversar aí o obsessor tá lá perseguindo fulano aí ele começa a fazer regressão de memória no obsessor aqui tá a vítima aqui tá o algoz né vamos pensar que não existe isso aí o cara começa a fazer regressão aqui ele é o algoz aí na outra vida esse aqui era o algoz e ele era vai vertendo quem era a vítima vira o algoz aí quando ele vai ver vai reagredindo os caras estão se perseguindo né umas três existências enquanto não houver o perdão não acaba aí um vai e um volta e eu vou acabar com você e vai eu vou acabar com você e vai e volta um negócio sem fim então por isso que Jesus dizia vamos perdoar fora do perdão não há salvação para sua paz interior se você não perdoar você nunca terá paz é um fardo que você vai carregar a mágoa a raiva a decepção maior que você teve com alguém é um fardo que é seu até o dia que você diz assim eu não quero mais carregar esse fardo pulando nem está mais próximo de mim ele já está até distante mas eu estou aqui carregando a raiva se eu puder isso, aquilo, outro que tal romper com esse ciclo perdão mas veja o olhar espiritual a perspectiva eu sou espírito ele é um espírito nós não não acabamos lembra? eu quero não existir como será eu não existir? não tem jeito pode fazer chega em casa todo mundo faz exercício não vai conseguir porque você não vai acabar o que vai acabar é o seu corpo físico esse sim tem fim esse vai virar um belo adubo se você não for cremado que agora todo mundo está quem pode estar querendo fazer cinza mas também que é cinza se botar no no cajueiro lá botar na horta do que tal da casa da chácara de vovó não sei o que vai ficar bonita as plantas porque o corpo vai matéria orgânica lá carbono tal dá um adubo bacana agora você segue você segue principalmente se você se preparou para isso porque também quando você não se prepara aí você fica naquele estado de perturbação você entendeu o que está acontecendo preso àquela realidade aí aí vem para aqui para a reunião do centro espírita e outros lá para poder o pessoal explicar o que está acontecendo tenha calma você já não está mais aqui pensa que está mas não está mas certamente vocês não vão querer ficar assim então naturalmente vocês também vão cuidar da sua vida espiritual não vão deixar ela na gaveta até porque isso é impossível você é espírito 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano e etc e etc e etc então essa é a luz que você pode e é extremamente valioso que acenda a luz do espírito que você é e que bom se você puder partilhar isso não precisa se tornar um pregador nem sair enchendo o saco de todo mundo dê exemplo é isso que é importante é isso que deve ser feito dê exemplo faça seja coerente isso é muito mais importante do que você ficar azucrinando ó você já conhece o espiritismo você tem que ler você já leu já leu Kardec já leu já leu o livro do espírito ó ó você não vai morrer ó cuidado deve ter um encosto aí ó é isso que resolve não resolve o que resolve é a pessoa que você decide ser no momento em que a luz acende e aí você cria o compromisso consigo mesmo de se tornar hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje muita paz um excelente feriado para vocês e aí Legenda Adriana Zanotto